Oi meus amores tudo bem com vocês gente seja bem-vinda mais um vídeo aqui nosso canal e pessoal no vídeo gente é o dia inteiro grudadinha na lágrima gente como vocês viram o primeiro o primeiro não deu muito certo foi uma confusão da nada e resolver fazer a parte 2 vamos ver se vai ter uma confusão também né porque o primeiro foi eu queria com um lado aquele outro e enrolação danada e vamos ver no dia hoje gente se vai ter essa enrolação também espero que não né porque deu um trabalho e no outro gente certo mas antes de vocês assistirem deixe o like se inscreva no nosso canal seguem o Instagram também gente porque lá a gente posta vários stories a Lari faz challenge a gente mostra vários vídeos bem legalzinho lá para vocês também várias fotos então segue a gente lá no Instagram também que é muito importante tá bom então cheio de enrolação e vamos para o vídeo gente estou preocupada de grudar nessa menina porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo então vamos lá gente gente já estamos grudadinha e vamos lá fazer as coisas desse jeito gente estou preocupada gente tem que botar até hoje comendo fogo aí então eu vou lá tchararam tchararam vamos lá gente a cozinhar na cozinha vai na cozinha caol vai na cozinha vai vai ai 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 a e aí tá vendo aqui aparelho que tá no fogo aqui e ela tá andando muito rápido então me deixou eu tô estressada já tô andando agora agora eu vou não mais vagar eu vou cair em cima de tudo tá vai ver vai menina pessoal da noite para ver você não conta para tentar não dá para sentar não desse jeito não cara falei né aí eu vou ficar em pé muito vídeo a gente tem que fazer tudo que o outro quiser eu vou botar assim porque ela não tava conseguindo amarrar então eu coloquei desse jeito gente olha cara é maluca menina meu Deus do céu levanta um dois três e já vai jogar devagar vamos levantar devagar peraí ai vai um dois três e já devagar vai eu tô toda dolorida já por exercício e você faz isso você tá levantando ruim gente agora vamos lá beber uma água vai mais devagar Larissa veja quem viu a partir eu ouviu que foi uma molação né eu primeiro gente tá ruim de pegar a água aqui tá na minha mãe que tá bem bom tá bom tá bom tá bom tá eu tô aqui menina vai Bom meus amores, agora chegou a hora do almoço, gente, eu tô conseguindo fazer nada com essa menina, sério gente, difícil, ó, vai comer banana agora, não tu vai almoçar, sai, 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 que isso é isso, gente, vai arrumar aqui na sua comida, olha isso, tu vai pra esse lado, tá, hum, não dá certo isso não, olha gente, menina, você vai ter o prato, eu vou colocando lá a gente comida pra ela, cadê os negócios, gente? Vem vindo, vem vindo, vem vindo desse lado aqui agora, vai querer carne? Só batata? Depois tira, vem vindo, vem pra cá, bota o prato perto ali, ai gente, socorro, tá quase caído, tá bom, bota mais, tá bom? tá bom tá bom gente agora o meu irmão meu bota o prato ali ó eu tô prato aí doida não vai dar muito certo não caralho aqui ó pegou a gente ia fazer tudo mais desistir dá muito trabalho para ficar assim meu menino é uma ideia de cuidar desse prato aí hein como que a gente vai sentar como que a gente vai sentar Larissa meu cabelo vai no banheiro tá também tem que comer assim ó a gente tá grudado tu quer se afastar como aí para gente ver se tu consegue comer a gente vai tá passando mal e não dá para comer vamos amores almoçamos gente agora que nós vamos fazer Lari escovar os dentes escovar os dentes eu tô agora eu tô agora não vou te machucar eu tô pequena eu vou te machucar eu não vou correr e se eu tô te machucando oi eu vou te levar agora tá bom não não corre não que eu vou cair em cima de tu Não, mas eu, você pode cair em cima de mim, se eu cair em cima de tu morre. Ainda mais que a gente acabou de almoçar. Gente, dá pra andar assim que ela disse não, meu Deus, gente. Nem contigo. Vai dar merda, vai dar merda. Agora eu vou te levar. Gente, eu vou escovar a dente. Não, amor, isso é ruim de cada vez. Tá, vai, vai. Vai lá, viu? Não, vai. Não, 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 não. Vai, tira a mão daí, menina. Ih, vai ser ruim de cada vez? É, eu vou ser ruim de cada vez. Tá, então bota e vira. Vamos, amor, já escovamos os dentes e vamos. Agora a Mari vai guardar a escova dela. Ai, 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 eu peguei. Vai, 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 tu tá dando uma louca. Vou, amor, desvagar. Não, vai, bota aí. Gente, cara, mãe. Tô muito batizada. Ai, Larissa. Oi, menina. Oi, menina. Bom, gente, só por causa da bobeira dela, gente, agora eu vou ficar aqui assim. Ela vai ficar mexendo no celular e eu vou ver televisão aqui, ó, Netflix. Não, mas vai, vai. E vamos ficar assim agora só por causa da palhaçada dela. Mãe, mãe, mãe. Não vou levantar daqui, não vou levantar. Ninguém mandou tu se jogar assim como uma maluca. Ninguém mandou tu se jogar assim como uma maluca. Não vou levantando aqui. Tu vai tentar pegar o seu celular assim. Vai, pega o seu celular aí. Quero ver. Ninguém mandou fazer bobeira, vai. Pega o seu celular aí. Gente. Gente, a menina tá tentando pegar o seu celular ainda. Ih, eu vou... Eu vou no banheiro. Conseguiu? Não. Levanta aí que eu vou no banheiro. Olha isso, ela não tá indo no banheiro. E agora eu tenho que ir no banheiro. Eu quero mais não. Ih, rapaz. Quando era só o braço, dava, gente. Agora... Aqui, ó. É difícil. Levanta a gente lá. Vai, ajoelho igual eu. Ajoelho igual eu. Ajoelhar. É, igual eu tô fazendo assim, ó. Ajoelhou? Agora vai levantar devagar, vai. Olha. Já. Sobe, rapaz. Foi. Gente, agora eu vou no banheiro. Não sei o que eu vou fazer pra ir no banheiro. Como eu vou no banheiro? Vai ser eu que vou no banheiro da tu não, Lóis. Pera aí. Vai. Não, tu vai ter que entrar comigo. Como eu vou no banheiro? Não, mas eu vou te partir eu. Meu Deus. Não, não. Olha isso. Fecha a porta aí. Sai pra cá, menina. Tá, segura aqui. O que foi aí, Marisa? Café número 2 aí no chão, Marisa? Não, não vai. Meu Deus, meu Deus. Ih, você tá no vale, eu tô comigo. Não cabe. Não cabe. Não, hein? Não. 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 Bom, gente, vamos sair agora, né? Porque... Não, essa é uma de cada vez. Eita, o que é isso? Que negócio que é isso? Que negócio que é isso? Que negócio que é isso? Caraca, gente, eu sou doce que eu não faço. Segura que eu tô nois. O que? Minha parinha, o bom que eu não parei isso aí. O que? Minha parinha, agora nós vamos tomar café da tarde. É, gente, eu tô até esquisito. Ô, mãe! Ô, mãe! Que água! Gente, vamos tomar café da torta aqui. Ai, Marisa, pera aí, devagar. Tu vai fazer pra mim? É tão fácil, tu vai. Faz aí o que tu vai fazer. Tô. Não dá mais certo, não, gente. Vai dar certo isso? Vai não. Não, 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 não. Pão duro. E café. E café. Amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no nosso canal. Se inscrever aqui no nosso canal. Também que é muito importante, tá bom, gente? Um beijo no coração.